O planeta de todos nós. O país de todos nós. Num mundo onde a urgência por sustentabilidade ressoa em cada canto, a responsabilidade de cada ação se torna mais evidente. Em Portugal e no mundo, o desafio é claro. Adotar práticas que protejam o nosso meio ambiente e garantam um futuro sustentável para as próximas gerações. Mas que caminho estamos a traçar para alcançar essa sustentabilidade? Como estamos a preservar os nossos recursos naturais? Como estamos a combater a poluição e reduzir emissões? É por isso que apresentamos a Pegada Lusa. Uma plataforma inovadora que utiliza o poder dos dados para mapear, analisar e promover as melhores práticas de sustentabilidade em todo o território nacional. Baseado em dados do arquivo .pt, este projeto conta com ferramentas de comparação de preços de transportes com as suas emissões. Um olhar aprofundado sobre os projetos implementados em prol dos ODS. e páginas distritais com greenscore baseado nas notícias locais relacionadas com sustentabilidade. Pegada Lusa. Informar para transformar. E... E... Obrigado.